Duas coisas que me deixam muito felizes. Um lançamento do escritor brasileiro ou latino-americano pela editora Alfaguara e um lançamento do escritor Ricardo Lízias. E essa semana aconteceram as duas coisas ao mesmo tempo. O Lízias pela Alfaguara com o incrível e super contemporâneo A Vista Particular. O livro não pode ser mais contemporâneo do que é. Inclusive porque parte dele é passado durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, agora de 2016. Aliás, não houve Olimpíadas no Rio antes disso, então já tô falando bobagem aqui. O Ricardo Lízias vai puxar a história do José de Arariboia, que é um artista plástico, um rapaz bastante pacato, que mora em Copacabana. Ele é filho de um banqueiro importante e ele leva a sua vida como artista plástico mesmo, pintando, fazendo várias telas que remetem à cidade por aparecer vezes o mar, vezes as favelas. Ele é chamado pela crítica especializada de um artista carioca. E ele tem uma marchã, a Donatella, filha do Luciano, que veio ao Brasil, chegou no Brasil, um italiano que chegou no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e trouxe quadros de artistas muito famosos no mundo. Acabou virando um dos maiores galeristas do Brasil. Esses quadros chegaram de maneira meio ilegal, mas aí é outra história para as pessoas lerem e pesquisarem, porque essas histórias são sempre interessantes. Ele tem as suas telas encomendadas. A Donatella, ela cuida da galeria, assim, de uma maneira... Ela lança os artistas de formas diferentes, né? Mas sempre prometendo mais prestígio do que dinheiro para eles. Os artistas plásticos geralmente ficam contentes com isso. E nesse momento ele está com uma exposição importante para ser marcada e tem uma encomenda de 30 telas. E as telas dele são relativamente parecidas. Um belo dia, o Pacato Araribóia sai da sua casa caminhando em Copacabana e adentra a favela de Pavão Pavãozinho, que é um morro muito próximo à sua casa. Onde o traficante e dono do morro, o Biribó, mantém o hábito de deixar câmeras no morro inteiro gravando o que acontece para ter um controle da situação. Ele é um maluco por tecnologia, vamos dizer assim. O nosso querido artista resolve fazer uma performance completamente diferente, passando por Copacabana, pela praia, até chegar aos hotéis de luxo daquele bairro. O que chama a atenção de muita gente, como não podia deixar de ser. Então muitos celulares começam a sair para filmar o artista, outras pessoas entram na onda e ele faz essa performance incrível, até chegar o momento que ele é parado pela polícia. Obviamente ele sendo uma pessoa de nome, sobrenome, prestígio, ele acaba só sendo levado para a delegacia e depois deixado em casa e dá tudo certo. O que ele não imagina é que essa performance foi gravada por várias pessoas, incluindo o Biribó, que sobe esse vídeo. E em poucas horas, enquanto o nosso artista está dormindo, o vídeo explode na internet, tem mais de um milhão de visualizações e começa a entrar nos trend topics e faz um sucesso absurdo. E aí ele vê a sua vida mudada. Ele vai começar a se aproximar cada vez mais da favela de Pavão Pavãozinho e fazer contato com o Biribó. Eles desenvolvem algumas performances de acontecimentos do Morro reais, inclusive algumas coisas bastante chocantes que a gente sabe que acontecem, que não tem injustiça. E o trabalho dele começa a ter muita visibilidade. Isso vai mexer com a vida de todo mundo. Tanto do traficante, que acaba sendo uma espécie de novo marcha dele, quanto da Dona Tela, que já tinha o seu modo de trabalhar bastante confortável, e também do nosso artista, que é meio levado pela correnteza, assim. Que tem uma intenção no que ele faz, né? Ele não é tão apático quanto parece. E é um livro extremamente irônico. Algumas personalidades da nossa imprensa tão conhecida aparecem aqui como personagens fazendo críticas da obra dele. A obra dele, posso dizer, que viaja. A gente tem uma passagem por Inhotim e outros lugares que eu também não vou adiantar, porque eu quero que todo mundo leia A Vista Particular do Ricardo Lízias. O Lízias inova na sua escrita, né? O seu último romance, ele lançou outras coisas depois, mas o seu último romance foi O Divórcio, que saiu em 2013, e fez um burburinho, foi um livro muito polêmico. Ele vem com A Vista Particular. O personagem Ricardo Lízias, que acompanhou os dois romances anteriores, tanto no Divórcio quanto no Céu dos Suicidas, deixa o livro e aparecem outras figuras que estão soltas por aí, e a gente vai identificando. Eu gosto muito de Leolízias, é uma leitora rápida, sempre dá um insight novo na tua cabeça. Ele brinca muito com o leitor, ele faz várias provocações interessantes ao leitor. O livro acabou de chegar nas livrarias, então não tem desculpa. Todo mundo sai correndo pra ler. Sinopse em três palavras do livro é performance, ultra-realidade e desigualdade. Boa leitura! Até o próximo literatório. Tchau, tchau! Em que conhecemos o artista plástico José de Arariboia e sua obra? Aparecem duas personagens coadjuvantes, a marchanda na tela e o traficante, o biribó. Ficamos sabendo que Arariboia está mais distraído que o normal, um incidente anunciado, mas ocorrerá apenas no segundo capítulo, o que demonstra a ansiedade do narrador. Cai o dia na Cidade Maravilhosa.